Foi usando esse andador que o Carlos Antônio, de 33 anos, entrou na igreja como padrinho de um casamento. Para ele, um desafio gigante. É o meu nome, meu irmão. Não foi fácil? Não, não. Ele ficou um pouco nervoso pela ansiedade do pessoal, levantou tudo, ficou muito emocionado, mas ele conseguiu bem. A vida dele mudou totalmente no final de 2020, quando ele sofreu um AVC. Ele tinha acabado de chegar do trabalho e sentiu uma dor forte na cabeça. Foi levado para o hospital e lá veio a surpresa. Chegou em casa, já sentou lá como a gente fazia de todos os dias, aí ele sentiu dores fortes na cabeça, já começou a querer desmaiar e já começou com tremores no braço, sintomas tipo de AVC mesmo, né? Além de passar 35 dias na UTI, Carlos ficou mais três meses internado no hospital. A família, que é natural de Goianápolis, mudou para Anápolis para acompanhar o tratamento. Eu e minha irmã puxamos a frente toda de cuidar dele, porque minha mãe já tinha uns problemas de saúde, né? A gente puxou todinho e foi difícil demais, porque separar a rotina todinha de uma família é complicado. O diagnóstico de Carlos era dos piores. Segundo os médicos, ele iria ficar em estado vegetativo. Não iria falar nem caminhar, mas ele surpreendeu a todos. Ele usa celular, ele já come sozinho, a fala dele já melhorou bastante, que essa área também da lesão afetou muito a fala e movimentos. Ele já consegue caminhar um pouquinho, já consegue ter um pouco de estabilidade em algumas coisas. Já se passaram três anos desde o dia em que o Carlos sofreu o AVC. No caso dele, a lesão neurológica foi causada por falta de sangue no cérebro. Os resultados impressionam, tanto pela força de vontade dele, tanto pelos tratamentos. Ele passou por um tratamento de estimulação transcraniana, que potencializa os resultados. Esse tratamento é uma corrente elétrica de baixa intensidade, que estimula áreas cerebrais. Isso potencializou e deu mais chances de melhora para o Carlos nesse trajeto da reabilitação. Tendo melhoras a cada mês, a cada semestre, estamos ainda no terceiro ano de reabilitação e tendo sucesso na reabilitação dele. Fácil não é, mas ele quer continuar melhorando cada dia mais. Vai continuar fazendo os tratamentos para melhorar cada dia mais? É, amor. É, amor.